Tá doido rapaziada, o DNA tá vindo tão forte, mano, mas hoje é o seguinte, véi Vamos iniciar esse vídeo de uma forma diferente, galera É o seguinte, eu tô pegando muitas facas, muitas skins E véi, eu vou fazer uma coisa de louco aqui nesse vídeo, mano Esse vídeo vai ser só pra aquelas pessoas que assistiram esse vídeo até o final, mano Você vai ter que assistir até o final, entendeu No final do vídeo eu vou deixar uma palavra aqui Não sei qual vai ser o momento do vídeo, mas mano, assiste esse vídeo por completo, entendeu E vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou fazer o sorteio pra vocês de uma dessas duas AK aqui, ó Se bater a meta, claro, né As duas AKs, cada uma são R$300, mano Vocês vão poder escolher entre a Kazimov e a AK Piloto Neon, se caso bater a meta, galera Então comenta aqui abaixo qual skin que você gostaria de ganhar, se caso a gente bater a meta do sorteio, beleza, galera E qual que vai ser a meta do sorteio, Dani? Pra participar, como que funciona, mano É o seguinte, rapaziada Por ela ser R$300, eu vou colocar aqui essa meta de 300 likes em 24 horas Mano, que isso? 300 likes, velho Pra uma Kazimov, velho Bora bater essa meta, deixa o likezão, compartilha pro seu amigo aí Se inscreva no canal, você tem que estar inscrito, tá E aí você vai comentar o número de 1 a 300 aqui nos comentários do vídeo, beleza, rapaziada? Então você comentando, mas vai bater 300 likes, mano Eu vou fazer o sorteio e você ganhar, você vai ganhar uma dessas duas AKs aqui Então já escolha aí nos comentários falando qual que você acha mais bonito, qual que você acha melhor Lembrando que essa aqui é Minimal Weed, entendeu? Então, mano, esquece, velho Vambora Bom, rapaziada, então vamos lá Vou jogar com uma SFG totalmente, digamos que roubada Porque ela aumenta FPS, beleza, rapaziada? Ao decorrer que a gente foi jogando aí, eu vou mostrando pra vocês Inclusive eu peguei uma faca nova, tá, rapaziada? Ela tá equipada de TR E a gente vai jogar com ela no TR lá pra vocês verem como é que vai funcionar Como é que ela é, entendeu? Então, galera, deixa o likezão Eu vou entregar essa SFG pra vocês quando esse vídeo bater 50 likes, beleza, rapaziada? Deixa o likezão aí pra nós aí Ah, não quer matar? Quero fazer uma partida boa, velho Todo mundo desembola o serviço, tá ligado? Agora eu vou falar pra vocês, velho Essa Ursus aqui, ó É mais bonitinha que eu já vi, assim, velho Gostei de jogar com ela, tô gostando Tem vários comandos que aumentam a FPS, literalmente O meu FPS deu uma mudada drasticamente Acompanha esse vídeo até o final, tá, rapaziada? É muito importante porque vai ajudar Vambora, rapaziada Também fizemos essa USP aqui USP baratinha até, não é tão cara não 20 reais, mas é uma USP muito bonita de coração Dependendo, eu posso fazer um sorteio de uma USP Star Trek nesse vídeo aqui pra vocês, beleza? Dependendo, pode ser tipo um sorteio de uma USP TORC, mano É pra galera que acompanha até o final, tá ligado, mano? Vamos ver se vai ter as pessoas acompanhando até o final Deixando o likezão Que é muito importante, tá, galera, mano? Quero ver se vocês assistirem até o vídeo até o final e comentar Eu vou falar uma palavra Boa, Estevam? Nice, Gui? Boa No B-Bomb? Boa Vamos trabalhar Boa, rapaziada Nice, mano Aí, pode, pode, pode Fazer o dropzinho de M4 Mano, pegamos uma M4 Uma K-47, velho Asimov, rapaziada Vocês querem o sorteio dela pra vocês, velho? Deixa o likezão, pai Se você estiver deixando muito likezão Vai fazer a boa pra vocês, velho Vai fazer a boa pra vocês, mano Mas vocês tem que deixar o likezão, velho Vou mostrar pra vocês ela aqui Carroça, não Segura aí, segura aí Tá tapete, tá tapete, tá tapete Me ajuda, me ajuda Sim, sim Ai, mano Nossa, mano É tapete aí Boa Nice Isso Ele achou que você dava defusano Nice, nice, nice Ah Quanto que ela vale? Caverna Entrando, entrando Peguei O cara entrando ali seco, mano Tem smoke palácio Tem smoke palácio? Caverna Vários, caverna Vários, vários, vários Cura aí Vou bangar pra você Banguei Pode ir Calma, calma Calma, calma Isso, velho Fiquei baixo Boa, rapaziada Nice, mano Galera, vamos deixando o likezão pro DN, mano Porque eu tô tentando fazer os vídeos também Pra vocês assistirem Tô tentando, mano Colocar qualidade nos vídeos, entendeu, mano Tô colocando os vídeos em 2K e etc Então, velho Dá um trabalhinho a mais WP, caverna Eu vou bangar meio Banguei meio Emboquei palácio Beleza Ficar de olho aqui Ah, subiu liga Nossa, subiu liga Subi no liga Tem 2, tá Vamos encher a caverna, então Vai Também no TR a gente tem uma faca nova pra jogar Vamos ver como é que vai ser Não é possível, né É possível Esse cara tem sorte O cara do meio já ouviu, mano Tá bom, tá bom Tá bom Remarca aí alguém Tem um L, tá Vamos pelo L, vamos pelo L Tem um escravo aqui Boa, boa Nice, rapaziada Espera, espera, espera Espera, já calma Nossa, que você tá aí, viu Boa 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 Depois, depois, cara Segura-se Deu, 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 deu A musiquinha tocou depois Pode ir, pode ir, pode ir Confia, confia Boa, mano Como que vocês ganharam esse round, véi What the fuck Mano, what the fuck, véi Eu tenho que ir na W Boa Deu ou não, não precisa Deu ou não Deixa eu ver se é Bonito, hein Bonito, hein Segura B, rodei, rodei Aí, tá aí Boa, mais um, mais um Baixo Valeu, valeu, valeu 8, 7, véi 8, 7 Véi, vamos fazer o seguinte, rapaziada Um palácio, três cavernas e eu vou meio Pode ser sim? Deixa eu meio, vai lá Demorou, demorou Vai lá, meio Um palácio aí Um só, um só E abre junto, mano E três cavernas aqui comigo Desmoca a cabecinha Peraí, pode fazer Abre o meio Abre o meio Aí, ô Troca com ele Troca com ele Pode, pode Pode Fire Firebox Boa, cabecinha Ai, tomei de graça, véi Olha Cagou Cagou Boa Tem jungle Nossa O atirando Cagou Em todo mundo, véi Comenta aí, tá Pra eu saber Um sticker da hora Que eu posso colocar Nessa cá Casinha muito bonita Vamos trabalhar o jogo, mano Um pra aqui Um pra ali Tem que tá Pegar a skill Liga Vem com o meio Direita Esquerda Liguei Boa Trabalho Espera, espera Sim Liguei, liga Jamba Nossa Janela Quemou Quemou, quemou Quemou, saiu Fogo Peguei janela Pode ter ele aqui Tô vendo, tô vendo Só tira a cara, véi Só tira a cara É isso, pai É nóis, né Naquele modelão O Diro chegou na área, pai É isso aí, mano Começamos a desembolar o gamer, véi Smokei passagem Domina Domina Aí Eu vou tentar fazer uma jogada na área L Calma Boa Janela Ninja Ninja Boa 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 Boa, rapaziada Nice É isso, mano É isso De golzinho De golzinho Peguei o meio É isso aí Calma Ah, não, mano Ah, tudo Tem forte Viu? Forte Fui um Ai, mano Django menos 70, velho Errou Uma HE talvez mata o Django, velho CT Cabecinha miado CT, CT, CT CT Boa, pegou um Pegou outro, Django, Django miado Django miado, menos 70 Boa Nice É isso, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Não sei se essa partida vai sair no canal Mas acredito que sim, deixa o likezão Se inscreva no canal se não estiver inscrito Mano, essa FG basicamente é o seguinte, rapaziada Tem vários comandos, tá E esses comandos incluem, velho Tipo, você poder jogar Com mais FPS, entendeu Essas coisas do tipo, e é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra vocês, valeu, falou e fui Boa 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 Tchau, tchau.